o nosso bolo já tá preparado para entrevista já hein oi 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 é né Aziz oh Aziz oi 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 se eu falar para você você já almoçou almoçar hein almoçar e deitar um pouquinho para descansar. complete uma hora eu volto aqui para nós fazer entrevista Oh deu bastante uva, sim, viu? Deu sim, ó. Tem pouca, tem pouca uva. Agora, a outra poda que vai dar, você vai ver só que carga que vai dar de uva. Bastante? É. Quantos e quantos brotos que tem aqui que não deu. Agora você vai cortar e além da. O que você acha que faltou? O que você acha que faltou? Ah, não sei. O que aconteceu? Não sei. Deixa eu te perguntar, a uva preta... Mas agora, a próxima poda, você vai ver. Viu? A uva preta é aquele pé ali, né? É, é esse daqui. Ele tem aí um cachinho, né? Se você olhar aí, por aqui assim que deveria ter um cachinho dele aí. Não deu nenhum? Deu. Uva preta? Deu. Certeza? Já vi? Você tem certeza? Segue o... 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 coisa dela aí, ó. Tô seguindo. Segue aí. É esse aí. Tô seguindo. Aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Não é uva preta. Não é uva preta. Tá verde. É, vai ficar preta só de mãe de madura. Ah, tá. É. Por enquanto, ela tá crescendo ainda. Hum, entendi. Pode ver que deve ter aí um cacho mais aí ainda. Ó. Aqui é, aqui é, ó. Ah, não sei onde é que ela mais tem. Deixa eu te perguntar. Viu? O quê? Esse ano não vai precisar encapar? Não vai precisar encapar elas? Vai o quê? Encapar. Vamos? Mas deixa ela acabar de crescer. Ah, é? É. Tem que acabar de crescer ainda. Não acabou de crescer. Vai quanto tempo para crescer? O passarinho percebe. Ah, é? Tá com frio, vô? Tá com frio? Não. Um pouquinho de nada. Vô, vô? Vô, moça? Eu, vô? Eu já me li, vô? Ah, se tivesse pronto, moça... Eu já falei que tava. Ah, é? Não, não. Ah, faz tempo. Tá lá, moça. Desde as oito da manhã tá pronto. Você não quer, moça? Aí, cai. Eu vou lá esquentar a comida pra minha mãe, vô. Tá bom. Tá bom. Então eu vou... Tá bom, tá bom, tá bom? Quê? Tá bom, tá bom? Tá gostoso. Tá bom. Tá bom, dá pra comer, sim. Dá pra engolir. Dá pra engolir. Ó, depois precisa ver se esse rádio aí toca o CD ou mais escutar o CD. Eu acho que não toca. É que não? Porque tem um instante. Não toca. Porque esse rádio seu não toca mais nada. É. Depois que começaram a pôr a mão nele, acabou. É. Depois que você começou a colocar a mão nele, acabou. Quando ele tava lá no... no estante lá, quietinho, só eu cruzava, tudo bem. Começar a botar a mão nele. Ih, meu pai falava as coisas quando começa a vir a peteca. Não tem parada, ele é assim, não aguenta. Virou peteca, queimou. Virou peteca, deu problema. Olha lá, Regina. Nossa, meu pai tinha um ciúme até do rastro dele. Geraldo. Eu tô com a ajuda, além disso. Que danada. Que danada. Faz tempo pra não ficar com a toalhinha, né? Meu Deus. Quanto tempo. Vai pôr, vai pôr, vai pôr. Eu sou o Ion. Eu sou o Ion. Ô, Kai, tem numa dor. Eu sou o Ion. Deixa eu tirar, que senão ele vai brigar comigo. Aqui, vou. Daqui. Daqui, vou. Tá lá. Tá lá. Daqui. Tá lá. Tá lá. Bom. É isso aí. Vamos bater um rango. E daqui a pouco... Vovô. A avó vai temperar alface pra você. Eu não quero. Você quer palmito? Quer palmito? Quer palmito? Não. Quer nada, ué? Tem joadinho? Meu pai não tem nada de verdura. Nada? Nada, nada, nada. Come, pai. Eu não sou coelho. Farinha. Ele tinha farinha, tinha tudo. Macarrão tinha que ser branco. Não podia ser massa. Mineiro. Não comia macarrão de massa por nada. Tinha que ser branco. Vovô, você me lembra depois de pegar a guia lá no pronto-socorro pra ir no remautologista? É. É. A gente ir. Reumatologista. Reumatologista. Tá perto, né? É segunda-feira. É segunda-feira, dia dezoito? Acho que não, hein? Não, o que é dezesseis? É de calor, hein? Dezoito é quarta-feira. 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 É? Dezeis? Dezeis. Dezeis. Ai, ai. Bom, ó, eu vou lá em casa. Depois descanso um pouquinho, tá? Aí deitar um pouquinho, vai descansar. Tá bom? Tchau, dona Regina. Bom almoço. Tchau, vó. Bom almoço. Fica com Deus, tá bom? Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, dona Regina. Tchau, vó. Eita, não é, gente? Hoje tem entrevista daqui a pouco. Tem entrevista com o pessoal do SBT. Eles vão estar por aí uma hora. Isso aí. A gente vai ver o que vai ser hoje.